Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com a gente E hoje, como vocês viram aqui na descrição, eu vou fazer uma resenha sobre a marca Panda Vou falar de fraldas, lenços umedecidos, a minha opinião sincera Eu tô usando a marca Panda, tô testando a marca Panda desde um mês de vidinho do Theo, né filho? Então ele tá com cinco meses, eu acho que já tenho bastante bagagem pra falar sobre essa marca e esse produto Lembrando que eu não estou sendo paga e nem patrocinada Panda, se você quiser me patrocinar, tá? Meus contatos estão aqui embaixo Mas não estou sendo paga e nem patrocinada por nenhuma marca, por ninguém, pra falar sobre isso Eu realmente trago resenhas aqui pro canal, geralmente sobre shampoos, cremes Mas hoje é uma resenha diferente, é sobre fraldas e lenços umedecidos Então chega de blá blá blá, pra não ficar muito longo esse vídeo, roda a vinheta! Bom pessoal, então, vamos começar pela fralda descartável, né? A marca que eu tô falando da fralda é essa aqui, ó Panda Elas vendem geralmente um pacotão assim, ó Sai bem mais em conta Esse pacotão aqui, ele é M e vem 70 fraldas Eu pago nesse pacote R$37,90 em 70 fraldas Então eu saio muito em conta, muito em conta Eu vou abrir junto com vocês esse pacote que eu comprei ontem E eu vou abrir aqui agora pra vocês Cadê, gente? Vou abrir aqui pra mostrar as fraldas Ele vem no lugar de abrir aqui do ladinho E a fralda, gente, é assim, ó Ela vem compacturinha assim, pá E ela não é aquela sacola, sabe? Porque tem fralda que você compra que parece aquela sacola, né? Essa aqui não Ela é tipo, é descartável, né? Aquele material descartável Mas é um material bem legal, ó Ela é dessa forma Tá vendo? Vou mostrar dentro pra vocês, ó A vinha de cuidar dela é desse jeito, tá? E aqui, ó É muito bom, gente É um algodãozinho bem absorvente Muito bom Tem o elastinho aqui pra proteger Tem o outro aqui da perninha, tá? E olha o tamanho da M Tipo, pro Teozinho Ele tá usando M ainda E tem dado super certo Então o Teo ainda tá na M A M da Panda Ela é de 5kg Até 9kg O Teozinho tá com 8kg Então ele ainda vai usar M por um tempinho Super ajusta nele E, gente Com questão absorção E segurar o xixi, né? O Teo usa uma fralda dessa aqui a noite inteira Eu coloco por volta das 9h da noite nele Uma dessa E vai até as 6, 7h do outro dia Tranquilo, sem vazar Super, super segura o xixi dele a noite inteirinho Eu não quinto trocar ele durante a noite com essa fralda Ela tem dado super bem O Teozinho tem usado ela desde um mês de vida Se você assistiu o vídeo acabados do Teo No primeiro mês Tem lá eu falando dessa fralda E eu realmente gostei muito dela Ela fecha bem aqui nas perninhas Não vaza, gente Nunca vazou xixi com o Teo Nessa marca aqui É lógico que você não pode deixar Tipo, a criança o dia inteiro, né? Você tem que trocar Mas a noite inteira Ela segura super bem Super bem o Teozinho Eu ponho por volta das 9h da noite E vai até umas 6h da manhã Tranquilo Eu não tenho que estar trocando o Teo de madrugada Então tem dado muito certo Aguenta bem a noite inteira Então a fralda está aprovadíssima Muito bem aprovada O preço é muito bom Como eu falei, eu pago R$37,90 No pacote com R$70 A P vem R$90 E a N vem R$70 A G vem menos Eu não me recordo quanto Porque ainda não estou comprando a G Mas tem dado super certo, tá, gente? Essa aqui é a fralda E está aprovada Ainda falando da marca Panda Ela também tem duas linhas de lenço umedecido Que eu testei também Que são esse aqui, né? Que é o pacotão com 400, tá? Da mesma marca, ó Lenço umedecido E ele vem com a aliovera e lanolina, tá? A lanolina, pra quem não sabe, é uma, tipo, cicatrizante, sabe? É maravilhoso Principalmente quem está com o peito rachado Tem uma pomada de lanolina pura Que é maravilhoso Então, é muito bom E também tem a versão, assim, de pacotinho Tá? Essa aqui, ela vem 100 unidades 100 unidades Tá até com o preço aqui, ó 100 unidades dessa aqui E eu paguei R$10,99 R$10,99 Eu vou abrir Vou tirar um lenço pra vocês verem a diferença desse pra esse, tá? E esse aqui, ele não está com o preço Mas eu paguei, se eu não me engano, R$14 Não tem preço Mas é mais ou menos isso Uns R$14, você compra esse com R$400 Ah, Daiane, mas não é, tipo, custo-benefício você comprar esse de R$100,00, R$400,00, né? Tipo, esse é R$10,99, R$11,00 e esse é R$14,00 Vou mostrar a diferença pra vocês dos dois agora Vocês vão entender Primeiro vou mostrar esse do pacotão aqui, do potão Ele é um balde Vem 400 unidades, tá? Desse lenço E olha a diferença Eu vou puxar aqui um pra vocês entenderem Esse é o lenço que vem nele Ele é bem fininho, ó, tá vendo? Minha mão aqui atrás, ó, meu dedo Ele é bem fininho Ele é super úmido Super, super, super úmido Ó, como é que fica minha mão, ó Tá vendo? Ó, tá vendo? Isso aqui, ó É do lenço Ele é super úmido Tem um cheiro maravilhoso Muito bom E ele é assim, ó, bem fininho Bem fininho mesmo Parece um TNT De tão fininho que ele é Tá vendo? Então, esse aqui é o do pacotão grande Agora eu vou abrir um desse aqui pra vocês verem Deixa eu abrir aqui Este é o do pacote Olha o tamanho Desse aqui Ele também é bem úmido Bem úmido mesmo Bem úmido Esse é mais fino do que esse Não sei se no vídeo dá pra vocês verem Pela textura que você consegue pegar Esse aqui é bem mais fino do que esse Bem menor, ó Olha o tamanho E olha o tamanho desse Então, esse aqui Eu gosto de comprar Pra quando a gente vai sair Esse é maior É bem mais grosso Então eu uso melhor E também mais compacto pra levar na bolsa dele Esse lenço Esse lenço é 20 por 15 20 por 15 O tamanho dele Ele é bem grande, gente Eu acho ele muito bom Muito bom mesmo E esse aqui eu compro pra usar em casa Por exemplo, por exemplo, as vezes eu acabei de banhar o hotelzinho Ele fez cocô Ele fez cocô Fez aquela melequeira Eu venho com lenço Tiro o excesso E vou lá e termino de limpar ele Na água, né? Na torneira, na banheira Seja aonde for Então esse aqui eu uso pra tirar aquele excesso Pra não ir com um menino cheio de cocô Né? Pro banho Então eu uso pra tirar o excesso E depois é que eu vou banhar ele E limpar ele Então esse aqui tem super funcionado pra dentro de casa Mas ele é bem fininho Bem fininho Bem pequeno Então se for pra comprar Pra usar, tipo, direto Pra sair Pra... Eu já não recomendaria Porque olha o tamanho desse lenço Até você conseguir limpar A bundinha da criança Que você não vai lavar Você vai ter que limpar limpo Você vai usar muitos lenços dele Muitos lenços mesmo Então é melhor comprar esse Que você usa bem menos lenço E limpa com bem mais facilidade, não é? Com relação aos lenços, gente Os dois tá super aprovado Como eu falei Esse aqui Que é o do pote, assim Eu compro pra usar em casa Porque eu vou usar menos lenço Já vou lavar o Theo, né? Vou banhar ele Então não vai precisar usar tanto lenço E eu pago Em torno de uns 14 reais Nesse aqui com 400 Desse tamanho e dessa finura Então eu aprovo sim Porque pra usar em casa Super tem funcionado Muito bem E esse outro aqui Que o Theo tá amassando Deixa eu pegar aqui, filho Esse aqui também Eu pago 10,99 Ele vem 100 E é pra usar na rua E ele é desse tamanho Então também tá super aprovado Porque super funciona A gente consegue fazer uma higienização ok Fica bem limpinho E não gasta tanto lenço Então resumo em geral A marca Panda tem super Me atendido aqui com o Theo Tanto em fralda Quanto em lenço umedecido Tá? Super gostei Então é isso, pessoal O vídeo de hoje Hoje era só essa resenha super rápida Falando sobre as fraldas e os lenços Que eu tenho usado aqui Lenços e fraldas super baratas Que super compensam Que super atendem As nossas necessidades de mãe O que você quer falar, filho? Fala Theo Theo Fala aqui pro pessoal Ele já tá estressando ali, gente Então é isso, gente Beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau